Ah, pois esses dois fenómenos, o Marcelo e o Trump, foram fenómenos aproximados no tempo que vivemos. Se bem que o fenómeno da América atinge o mundo todo e o do Marcelo quase só nos atinge a nós. Mas algo os aproxima, que é exatamente o facto de eles já serem muito conhecidos antes de se candidatarem a o que quer que sejam. E aí há sempre um fenómeno de um certo populismo, que é as pessoas vão para aquele que já conhecem, porque nem se dão ao trabalho de conhecer as ideias e o que defendem os outros candidatos. É óbvio que tu tens imensa gente a votar em Portugal que não leu os folhetos eleitorais. E por isso é que há países europeus que obrigam que as pessoas respondam a um questionário com perguntas aleatórias sobre os ideais e os programas eleitorais dos vários candidatos antes de votarem. E os que não sabem, não votam. Será o futuro? Isto para mim é incrível, não é? Exatamente por se perceber. É assim, é incrível, mas por outro lado tem o outro lado, que é estás a tirar o direito de voto... Parece antidemocrático. Parece antidemocrático, não é? O voto é uma... Pois o voto quando surgiu foi, primeiro para os homens, depois para as mulheres, não é? Na história da democracia, foi isso, não é? Foi um ato muito democrático que é não, todos temos o mesmo direito de saber o que queremos. O problema é quando não sabemos e votamos porque nos apetece. Quando isso só influencia a nossa vida é uma coisa, quando influencia a vida de uma sociedade é outra. E isso também é a ideia de pensar, ah não, o meu voto também não influencia nada, até para ser ali nem votar, ou votar em branco, que isso não influencia em nada. Influencia sempre. E esse tipo de pensamento, a mim, pronto, mexe-me um bocado cá dentro, porque sim, influencia sempre. Influencia sempre e eu acho que se as pessoas fossem sim um bocadinho mais curiosas, queriam ser informadas, mas curiosas, sabermos porque é que este dajo defende isto. Vamos perceber, será que é dele ou será que é o partido dele que já tem uma tradição para defender isto? E isso coabita com os meus ideais ou não? Então se eu não acho que tenho a ver com os ideais dele, tenho a ver com os ideais de quem? E isso, até para tu te inteirares e para te conseguires definir enquanto pessoa numa certa sociedade, é importante. Tchau, tchau.